Vocês viram o detalhamento que o menino chinês estava fazendo aqui, senhoras e senhores, limpando ali a cinta do tanque. Vocês viram tudo lavando aqui a traseira, vocês viram lavando, olha só, o detalhamento. Este é o filho de dona Salete, senhoras e senhores. Um menino mais chinês que possa existir. Olha lá, agora vai passar um desengraxante ali. Olha a habilidade dessas mãos, como ele segura essa estopa, de que maneira ele tem tanta capacidade. É muita categoria, é muita categoria. Um detalhe que eu queria falar para vocês, o aditivo do radiador é verde, então a gente vai colocar o aditivo de radiador verde nela. Vai continuar com o verde, tá bom? Vamos colocar o bardal verde aí. Vai trocar disco de freio, vai fazer algumas peças de suspensão, parte de lubrificação está pronta. Agora a gente vai fazer a parte de motor, a parte de baixo aqui, agarrada na orelha. Olha que caminhonete, taça original, zona. Vocês estão vendo? Olha, tudo nos seus devidos lugares. Caminhonete exemplar. Sensacional, hein? Seguindo com o serviço agora, e ainda estamos esperando a junta da tampa de válvulas. Vamos fazer um teste aqui com essas espumas que vendem aí, essas espumas milagrosas de limpeza. Será que funciona? Será que não funciona? O que você me fala? Pois é, vamos ver aqui agora. Vamos dar um talento aqui tudo já. Vamos deixar só para chegar o... Colocamos aqui também. Vamos deixar, estamos começando a aplicação dessa espuma milagrosa aí. Pinta de freio já está emperequetada. Show de bola, né, senhoras e senhores? Show de bola. Vamos ver se funciona isso aí, olha lá. Vamos ver. Dois mil anos depois. Muito bem, senhoras e senhores. Olha que chegou as peças que faltavam. Mitsubishi Motors, Made in Thailand. E aqui os retentores do cano do bico, quatro. E ela aqui, ó, junta da tampa de válvulas. Casquete Rock, Made in Japan. Mitsubishi Motors, Genuine Parks. A Mitsubishi 59 pediu entre 40 e 60 dias para entregar essas peças. Entre 40 e 60 dias. A caminhonete ficou uns dias parada ali esperando elas chegarem. Certo? Está aqui a caminhonete. Todo o serviço está pronto. Todo o restante do serviço está pronto. A parte da revisão. Só está faltando isso que acabou de chegar ali os bicos. Certo? Bico não. As juntas vão montar e dar partida. Beleza? Então vocês estão acompanhando... Não, só a luminosidade. Olha aí. Vocês estão acompanhando aqui, ó. Olha esse cardão dianteiro. Olha o card do cano. Esta é a bedetificação que você faz ao percorrer o caminho PDA de Compostela. Retomando o serviço. Aqui ele mesmo. Filho de Dona Celeste e milionário. E a milho! Olá, Jantúlio. Esta aqui está fazendo barulho, né? Retomando o serviço. Olha como essa caminhonete está por dentro, senhoras e senhores. Olha como ela está por dentro. Do motor, obviamente, né? A parte interna do motor. Como está excelente. Nenhuma borra, nada. Sensacional. O caminhonete, quando é boa, você bate o olho. E você vê na hora. Olha isso. O menino chinês já regulou as válvulas, certo? E vamos trocar. Cadê o tensionador, filho? Pega ele pra mim, da corrente ali. Vamos trocar essa peça aqui, ó. Já pedi duas. Aqui, ó. O W97. Vem aqui, ó. Olha lá, ó. Tensionador da corrente. Olha esse aqui, ó. Made in Japan. Certo? Olha lá. Ó. Esse aqui já é usado, já, né, Rinder? Ele vai bem ali, ó. Ele vai bem aqui, ó. Esse aqui é o tensionador da corrente. Vai bem aqui, ó. Olha ele ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Então já trocou. Trocou o tensionador da corrente. Também tava com um barulhinho de corrente. E regulou as válvulas. Sensacional, né? Então vocês viram. Juntas originais. Tensionador da corrente japonês. Ô, W, William, tem um pra você aí, tá? Comprei dois. Se você quiser vir fazer, vamos agarrar na orelha. E agora vamos partir pra... Vamos partir pro encerramento aqui. Pra gente... Entregar a Pagerona. Videão de sabadão, hein? Não sei qual sábado que vai no ar, mas vai no sábado qualquer aí. Olha o talento que o menino chinês tá dando aqui na tampa de válvulas, senhoras e senhores. Olha aí. As peças, os sententores originais todos aqui. Olha lá. Made in Thailand. Ele é de partes. Parte de retentor tem que ser original. Você não pode pegar uma mão de obra dessa como um menino chinês. Só não sei pra ele menos que o original, não é mesmo? Olha só. Isso é o menino mais chinês do mundo. Isso é o menino mais chinês do mundo, senhoras e senhores. Eu já tinha mostrado essa tampa de válvulas já? Pra vocês? Como é que tinha ficado? Depois do protocolo AG? Olha aí. Já mostrei, vê de novo. Olha por dentro. Serviço Top Gun. Não são as verdadeiras mãos de um oleiro preparando um vaso da dinastia Ming em pleno sinop no século XXI? Esse é o menino chinês. Que foi, Michel, que tá rindo? Que foi, Michel, que te riu aí? Hã? As palavras. Que foi? O menino chinês fazendo um vaso da dinastia Ming do século IX. Veja o menino chinês. Agora o século XXIII. Olha a categoria do serviço del menino chinês. É muito. Olha lá. Até a forma que ele se posiciona pra encaixar a tampa no lugar. É muita qualidade. Muita qualidade. Tá vendo isso aqui? Tem esse pendente aqui. Esse pendente é inquebrável. Sabe qual que é a história dele? Você já sabe o passado, né? Pois é. Pois então. Show de bola. As mãos de oleiro de menino chinês. Nossa, vamos tirar essa mangueira fora aqui, ó. Do ar, do filtro de ar. Olha lá dentro. Vamos dar uma lavada nela daquelas. Vamos dar uma lavada, limpar tudo aqui. Ó, o menino chinês, vocês viram ontem? Ele com as mãos de oleiro aqui na junta da tampa. Sensacional, né? Sensacional. Então é isso aí, ó. Vamos lá agarrar na orelha. Deixar esse... Esse aqui é bonito. Top Gun. Esse aqui é o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Partindo para o encerramento da Pajero, reta final do serviço, como foi a limpeza do tanque, óleo diesel novo, óleo diesel novo. A gente descarta o óleo diesel que tá aí dentro, coloca o óleo diesel novo, tá aqui ó, nosso estrupício aqui, levantado e tá aí ó, diesel S10, utilizar somente diesel S10. Mas se o Mitsubishi recomenda pódio, então tem que ser o óleo diesel, não. Isso aqui, senhoras e senhores, é só acordo comercial, certo? É somente acordos comerciais, certo? É só isso. A Mitsubishi aqui, se eu olhar uma ali, tinha uma ali agora, tava com a etiqueta da carnal. Essa aqui tá da Lubrax, ou seja, somente a conta comercial. É óbvio que essas marcas de lubrificante, elas atendem as exigências de padrão de qualidade da montadora em questão, no caso aqui Mitsubishi. É óbvio. Vamos falar que é ruim, mas não é que quer dizer que você tem que usar essa marca, você tem que usar a especificação, não importe a marca, beleza? Vamos dar a partida, a primeira partida oficial, após todos os procedimentos de sangria, de lubrificação, de tudo, vamos escutar como que ficou a melodia desse motor. Senhoras e senhores, não vou escutar a melodia agora, deixa esquentar. Mas eu tô dizendo o seguinte, após a regulação de válvulas e o tensor da corrente novo, o motor tá numa maciez de funcionamento. Vai lá, girinha. E vou resumir com duas palavras, Parabéns! Eu tava falando com o Diogo aqui agora, eu vou providenciar um pacote de revisão de Triton agora, depois que eu tô vendo esse resultado aqui, olha. Eu consegui no começo, que a gente deu partida nela e tal, pra trocar o olho do câmbio. Dá pra ver, captar no vídeo a diferença. Nossa, ficou demais! Ficou demais! Mas, vou fazer o que é o que é aqui agora. Eu vou desenvolver um kit aqui, uma correia, uma junta, marca, vou ver a marca original, enfim. O tensor japonês e a mão de obra, a celular de válvulas. W987, vem pra cá, me avisa que eu vou providenciar a junta. O tensor já tá só, o tensor tá comprado aí, é seu! Não vou vender pra ninguém, então você vem buscar ele aqui. Fala o preço, Netão! E hoje eu estou vendo, hoje, aqui, estamos no ataque da Mitsubishi. Tem uma Pajero Full Legend Edition lá naquele elevador, tá vendo? Jogando amortecedores. E lá fora uma 4N15, vai esperando a vaga, vai ser um vídeo das duas aqui, ó. Vídeo duplo impacto de Mitsubishi. Sensacional, hein? Uma Pajero Dakar, uma Pajero Full e uma Pajero 4N15. Uma Pajero não, uma Triton 4N15. Pajero, senhores, aqui na baba de águia, aqui, ó. A gente tirou fora. O suporte da placa tava enferrujadinho ali, ó. Na hora da baba de águia, aqui, ó. Falei, vamos tirar e vamos pintar, uai. Ficamos na hora da baba de águia. Toma, senhor. Pode escutar isso. Eu fui olhar ali e tava fazendo a baba de águia dela. Que caminhonete tá... Olha aí. Como é que ficou agora? Sol de bola, né? O menino chinês ali já tá agarrado na orelha, limpando ali atrás da placa. E vamos pintar o suporte da placa. Sensacional. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Menino chinês agarrado na orelha. Nesta Fiat Douro Diesel. Vamos fazer a troca da correia tentada, senhoras e senhores. E olha só que legal. Estamos combinandinho. E a OS tá chegando aqui agora. A OS chegando aí, ó. A caminhonete tem... 69.800 km. O famoso 70.000 km. Certo? E vamos trocar a correia dentada dela. Esse aí é o menino chinês. Estamos combinandinho. Como eu falei pra vocês. Olha o meu boné aqui. Ó. Você viu que eu tenho tato aqui, ó. Passa a mão. Já sei qual é o boné que eu tô usando. Combidando com o boné do menino chinês, ó. Agarrado na orelha. Show de bola, hein? Show de bola. O Fiat aqui, que é primo... O Fiat não, poxa vida. O Renegade, que é primo dessa Fiat Touro. Tá acabando de montar ali. Trocando o câmbio. Mas tem o vídeo. Essa Hilux aqui também é brutal. Mas tem o vídeo dela. Brutal não. É Bicos. Olha a diferença aqui, ó. Você bate o olho e você vê o protocolo águia, né? Mas essa aqui também tem o vídeo dela. O Trollers tá esperando o vídeo. O... A vez. E aqui tá o... Mas W4. Vamos fazer uma revisão geralzaça. Uma brutalzona daquela, senhoras e senhores. E aí vamos agarrar na orinha. Então o vídeo de sabadão tem que ser surtidão, beleza? Tamo... Vamos acompanhar a troca dessa Fiat Touro aí. Troca da Correia Dentada, né? Não é troca da Touro. Correia Dentada desmontada, senhoras e senhores. Olha isso aí. Vamos trocar a bomba d'água também. Afinal de contas, esse veículo tem histórico de arrebentar a Correia Dentada e dar problema em bomba d'água. Então a gente vai fazer o serviço antes do problema, não é mesmo? Vocês estão acompanhando aqui como é que sai o alojamento da Correia. E vocês sabem que será aplicado o protocolo águia. Com ele mesmo, menino chinês. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Dá uma olhada como é que eu tô agora. Netão, você tomou chuva, Netão? Ó. Fiz uma descarregada ali de umas caixas pra lá e pra cá e sobe e desce e sobe e desce. Pá, pá. Olha como é que eu fiquei. Hã? E não terminei ainda. Há, há, há. Netão, você... É. Você só faz vídeo... Como é que ela perguntou? Netão, você trabalha ou só faz vídeo? Aqui, ó. O que vocês acham disso aqui? Hã? Até o poné tá suado. Olha aqui. Até o poné tá suado. O que vocês acham? Se eu só trabalho... O que é? Eu trabalho ou só faço vídeo? O que vocês acham? Então. Vamos lá. Garra da orelha. Certo, senhoras e senhores. Ranger tá ali. Essa Ranger aqui trocou... Ah, trocou a bandeja. Ei, Ranger. Vim de sabadão, né? Olha lá. Ah, lá. Ah, não. É do outro lado. Errou! Olha lá. Ah, lá. A bandeja. Arranjas e seu defeito crônico de bandeja superior. Certo? Essa aqui é 2019, 20. Mas todas. Tem esse defeito? Todas? 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 Aqui os pneus do... Do carro do Ed Carlos. Que vai ter um caminho... Já é o segundo caminho BDA de Compostela. Ô, Silveira. Ó, o Ed Carlos tá vendo a segunda vez, hein? Vai colocar pneu novo. Olha só que pneu top que ele comprou. Ó lá. Por que eu tô falando pro Silveira? Porque o Ed Carlos tem a SW4 preta. Só que esse vídeo da SW4... Vocês verão... Em breve. Em breve vocês verão esse vídeo aí. Beleza, senhoras e senhores? Então esse vídeo de sabadão aqui finalizando a... A... Dakar. E dando um giro aqui. Na oficina aqui. Nessa semana. Show de bola. Eis o protocolo águia de troca de correia dentada. Olha a higienização deste alojamento da correia dentada. Sensacional, senhores e senhores. Sensacional, não é mesmo? Lembrando que esse motor tem ferramenta de fasagem. Certo? Ela tá aplicada no motor. Olha ela aqui, ó. Ó a ferramenta aqui. Olha aqui. Ferramenta para posicionar motor em sintonismo. FPT, multigente. Olha aqui. Tá vendo, ó. A ferramenta tá aplicada lá, ó. Ela tá aqui, ela tá lá, aplicada lá. Ó a correia, ó. Ó o kit aqui. Olha isso aqui, senhores e senhores. Teflonada. Este é o protocolo parafusos elásticos novos. Vocês estão vendo, gente? Esse é o nosso padrão de trabalho aqui. Tem um vídeo mais detalhado ainda de uma outra touro que fez um serviço de troca de correia dentada. Clica neste vídeo aqui, ó. Onde fizemos a troca de uma touro. Esse é o menino chinês. Sensacional, senhores e senhores. Gostaram aí? Tô agarrado na orelha ali da organização. Final de ano, já falei pra vocês. Final de ano é a época de recomeço, organização, jogar o que é velho, jogar fora, deixar espaço pro novo. Se não, é que nem quando você vai atualizar seu telefone. Às vezes você vai atualizar, não cabe, né? Você não tem que limpar fotos antigas, algum arquivo que você não usa mais, algum papel que você guardou que nunca vai usar. A mesma coisa, atualiza o ano novo. Abre espaço pro que é novo aí. Joga o que é fora o velho e engarra na orelha. Show de bola? Olha aí. Olha aí. O pessoal tá falando aqui que tira até foto minha que eu tô suado. Você acredita nisso? Tira até foto. Tira até foto falando que é novidade aqui, ó. Não. Vai de um temporal. Só pode. Porque o netão desse jeito aí, rapaz... Aí eu mereço. Não mereço? Não mereço? Vou falar a verdade, hein, senhoras e senhores. Coisa linda esse protocolo Águia, não é mesmo? Olha o detalhe da limpeza que foi feita no coxinho do motor aqui, ó. Olha lá. Olha a correia. Sensacional, não é mesmo? Sensacional, não é isso? Uma palavra, né? Sensacional. Você sabia que esse pendente que é indestrutível, eu sabia disso? Olha isso aqui. E aí? Ó! Lá nas perguntas vocês vão ver. Por que eu comprei esse pendente aqui? Lá nas perguntas vocês vão ver. Show de bola, né? Então tá isso, senhores. Troquei de roupa. Troquei de roupa. Troquei até a bota. Até a minha bota eu troquei. Porque tava... Tô sem boné. Não acredito nisso. Troquei até a bota. Porque molhou até a bota. Olha o SW4. Fazendo óleo de câmbio. Aquele serviço que o Dimas gosta tanto. O Dimas adora. Quando tem troca de óleo de câmbio automático. É verdade. E esse W4 de Toyota, assim. Ele fica alegre. Olha lá. Filtro Takamoto. Sensacional, né? Sensacional, senhoras e senhores. Filtro Takamoto. Mortecedores trocados. Mortecedores trocados. Terminal, articulação. Daqui a pouco vamos alinhar. Sensacional, né? Vídeo de sabadão. Tem que ser surtidão. Vamos aproveitar esse vídeo de sabadão. E vamos passar o status dos veículos dos inscritos que estão aqui. Né? Já tá há algum tempo. A Prado, por exemplo, ela ficou mais tempo do que o necessário. Por alguns percalços, certo? Eu já falei do coxinho do motor, né? Já tem o vídeo. Já que trocou os coxinhos, tem o vídeo trocando. Por último, agora. Devido, eu acredito, ao vazamento que tinha em cima do motor de partida. Lá no começo desse vídeo dela aqui. Eu mostrei o vazamento ainda lá na rampa do alinhamento. Ele tava em cima do motor de partida. Se eu tivesse esse take ainda. Eu coloco esse trecho agora. Assiste. Aqui o motor de partida. Olha o que eu falei pra vocês na rampa do dreno. Olha como é que o motor de partida fica cheio de óleo. Olha lá. Motor de partida. Olha aí. E essa peça aí, ó. Essa peça cilíndrica aí no meio. Olha só. Olha a coisa de óleo aí, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? O vazamento em cima do motor de partida. Pois então. Aí o que acontece? Como a gente lavou, desmontou, ficou uns dias parado aqui, o motor começou um barulhinho. Tcham, tcham. Tcham. Reposição de marca boa. Quando chegou aqui, o encaixe era diferente. E um pouco menoram as diferenças. E eu falei pra ele. Eu falei, vai ter que comprar o original. Aí o original tá vindo. Um original genuíno de Toyota. Então tá chegando já. E aí só vai... Quando chegar esse motor de partida, a gente coloca e já termina o veículo que ele vem buscar. Beleza? Tá 100% pronta. Tem o vídeo dos coxinhos. Eu vou colocar assim que tem o nosso serviço. Beleza? Ali tá a Gabarito. Ela está conosco hoje aí. Olha aqui. Sensacional. É demais, né? Gabarito tá ali. Fazendo a visita dela. O dono dela falou que queria levar ela embora. Eu falei, não, rapaz. Ele laga a mão disso. Deixa ela aqui em Sinop. Porque ele mora em Sinop e mora em Minas Gerais. Ele falou que eu tô precisando levar ela pra lá. Eu falei, ah, não, pô. Leva a Gabarito pra lá. Olha isso, gente. Sensacional, né? Essa é demais, né? A do Pasti. Já tá montando suspensão. Estamos providenciando as peças do motor. Peça do câmbio. É demorado a suspensão. Tem que abrir catálogo. Conferir o número de chassis. Peguei o número do chassis do Renan. Pra fazer um cruzamento de peça. Pensa num trabalho pra fazer. Inclusive, né? Mandar aquele abraço. Quem lembra do canal lá no começo, quando eu mandava aquele abraço? Lembra disso? Eu falo assim, Vamos começar um vídeo com aquele gás! Oh, gás! Lembra? Então, vou mandar aquele abraço pro Renan. Que, infelizmente, cedeu o número do chassis da Garbosa dele, da Flávia de Garbosa, pra mim pegar algumas peças que eu não tava conseguindo localizar com o Pasti. Normal, isso é normal. O carro japonês, às vezes, dá alguma coisinha. Não tem nada que nós já enfrentamos antes. Beleza? Essa aqui é a japonesa mesmo. Então, mas vocês podem ver que a suspensão já andou. Olha lá. Os parafusos de suspensão prontos. Pinça. Deixa eu chegar o reparo da pinça. E, desse jeito, engarrados na orelha. Certo? Esse Renegade que tá trocando o câmbio tá no final, mas vai ter o vídeo dele. Obviamente, abastemos com sangue espanhol o câmbio automático dele. E o troller, né? E o troller? O troller já chegou o motor. Acho que vocês até viram num vídeo de sabadão mesmo. Já chegou o motor e já vai entrar na linha de montagem pra começar a instalar novamente o motor novinho zerado na caixa. E o cliente postou nas redes sociais dele o motor, o jipe com 20 mil quilômetros, o motor e tudo. Já tem gente querendo comprar o jipe já aqui. Aí falou que tá aqui. Junta tudo, né? Corrente do bem. Aqui na CW4 Preta é uma revisão brutal, né? Olha lá. Periquetamento da pinça. Brutal não. Foi localizada. Faltou descarbonização e o IP de tanque que é uma pós-compra e o cliente vai fazer em outra oportunidade. Certo? Olha aí. Sensacional, né, senhoras e senhores? O cárter. Opa, bateu ali. O cárter protocolizado e o Dimas gosta. Por que eu tô gerando com o Dimas? Porque o Dimas fica me mandando mensagem faz um comentário ali. É. Outra troca de ar de campo de Hilux. Outra troca de ar. E eu falei, ah, diva, velho. Fério. Essa Hilux aqui, essa outra Hilux aqui, é aquela dos bicos de um short que eu coloquei. Hilux pegando com dois bicos. Polêmico. O pessoal me chamando de toyoteiro. Defendendo a Maroc. Aquela coisa absurda. E olha o protocolo Águia de troca de cor só da almocinética. No vídeo dela, vocês vão ver que essa almocinética tá rasgada. E olha o protocolo Águia chegando aqui. Certo? Olha as braçadeiras novas, as ferrofarramentais de alicate, graxa grafitada e o amado nas multidões. Então é isso. O menino chinês foi dar uma volta na Toro e eu achei que a gente ia pegar ele entrando. Pelo tempo que ele foi e voltou, eu achei que a gente pegou ele entrando aqui. Entrando aqui. Pra escutar a melodia daquela fititura. Tá pronta a troca da corredentada dela. Ali, Árvore de Natal. Certo? Vocês sabem que eu sou teólogo e fui sempre focado em seitas e heresias. E eu sei que existem teorias da conspiração de que a Árvore de Natal é um símbolo pagão da árvore. A estrela é um símbolo pagão que vai em cima. As bolas significam sacrifício, coisas do tipo. Não me interessa o significado que dão pra isso. Certo? Ah, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não me interessa. Aqui é só o enfeite natalino. Certo? E a gente usa o Natal pra celebrar o aniversário de Jesus Cristo. Pronto. Acabou. fim do... Beleza? E mais... Como que eu... Com a gabarito no fundo ou com a trovada no fundo? Hein? Então, 250 ali, ó. Que insiste em dar entrada de ar. Vamos ver se a gente enrumou. Com a trovada no fundo, o pessoal pediu a trovoada no... Não, o que eu tô querendo fazer... Arrumar um recurso pra comprar caminhonete pra mandar pra vocês. Fazer caminhonete, revisar e mandar pra vocês. A gente tem que começar a com a trovada, a gente levantar a grana, comprar uma caminhonete estruturada, fazer um protocolo agra nela e entregar pra vocês. O que que seja essa ideia? É boa? É boa. Muito bem. Você vai poder comprar uma caminhonete semi-nova com procedência, com documentação, revisada, com o vídeo da revisão, você assistindo, você vai olhar as entranhas da caminhonete. Eu tô precisando de fazer uma coisa até diferenciada. essa revisão, tirar câmbio fora, desmontar, mesmo que não precise, abrir o câmbio, olhar dentro, olhar diferencial, tirar a tampa do motor ali, tirar a carro, tirar o motor fora, enfim. Vamos pensar... Isso é só uma ideia. Talvez também não seja assim, tão profunda essa revisão. Porque a vez também é um pouco de preciosismo abrir um câmbio sem necessidade, não é mesmo? Tirando o óleo, a gente olhando o estado do óleo e colocando o novo. Mas são ideias que existem na cabeça e tem sim uma grande pretensão de acontecer. o que eu ia falar aqui agora, usando a provada de fundo, esse é o primeiro sabadão após a edição da 4 rodas número 775 ter ido ao ar. Ou melhor, ter sido lançada, editada, entregue. fomos citados na revista 4 rodas num defeito de Mitsubishi. é irônico, né? Mas, olha, eu falei com ele de defeito de range, de S10, de Hilux, de todas. Falei de todas. De qualidade de peça. Falei várias coisas, pessoal. Então, eu quero aqui nesse sabadão deixar registrado também para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo que isso não sou eu, gente. Isso não é eu. Isso não é eu. Isso é Deus. Isso é Deus agindo, cumprindo aquilo que ele prometeu. Bendito serei na terra se eu obedecer. o S10. Eu não sou perfeito. Se você for ouvir um conselho meu e achar que eu vou ter que... Se você quer uma perfeição da minha parte para ouvir um conselho, você não vai ouvir um conselho de ninguém. O único perfeito que passou por esta terra se chama Jesus Cristo. Erua, Hamashia, Hamarim, Kadosh. É só ele que é perfeito. Somente ele. Então, e ele está na Bíblia dele várias coisas que eu falo, várias não. Todas. É base bíblica. Base bíblica é a experiência de vida que também a sua experiência de vida é Deus também falando através da sua vida e você passando para as pessoas. Portanto, gente, essa quatro rodas ele citou a gente. Edição número 775-9223. Olha a capa dela no canto aí. Olha o print da matéria. Certo? Falou que me consultou do defeito da Triton de rachar o coletor de escapamento. Isso é domínio público. Tem pessoas reclamando no reclame aqui. E a Mitsubishi deu garantia para esse cliente aí que está na matéria. Beleza? Então, senhoras e senhores, eu digo o seguinte. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. E é Deus na nossa vida. Estamos fazendo uma série de lives cristãs. Inclusive também nessa semana foi a primeira live com o convidado, com o mencionado Paulo César. Mas estou gravando esse vídeo da quarta de tarde. Hoje à noite, quando estou gravando esse momento, esse take aqui, que será a live. Certo? Então, como eu gravo as perguntas amanhã, eu comento sobre a live hoje. Beleza, senhoras? Eu soube como foi a live. Tranquilo? Então, glória a Deus por isso. E vamos agarrar na orelha, gente. Vamos agarrar na orelha. Vamos pegar em Deus. Vocês viram lá em Israel? Deus manifestando lá? O povo judeu tocando o xofar. O xofar é o instrumento musical sagrado na Bíblia. Tocar o xofar. Inclusive, eu acho que aquele som será o som da trombeta do anjo quando ele vier buscar arrebatar a igreja. Vocês viram esse vídeo? Quem viu esse vídeo? O povo orando. Aquela multidão de pessoas ali orando, tocando o xofar. Você consegue ver a trombeta assim? E o sol se abriu. Brilhou. E apagou de novo. E brilhou. E apagou de novo. E brilhou assim. Nossa. Sensacional. Sensacional. Porque a gente não tem uma Alguns ateus falam assim, mas é o sol entrando na nuvem, o sol está à direita, você olha assim, o sol está à direita, atrás de uma nuvem, olha no vídeo, o sol está à direita, que assim, depois quando vira para cá a câmera, que começa a brilhar lá, acredite se quiser, beleza senhores? Então glória a Deus pela Revista 4 Rodas, glória a Deus, aleluia! Você acredita em Deus? Muito bem, muito bem, muito bem! Multijet 16 válvulas, motor FPT, FPT, como vocês viram no kit de ferramentas de passagem, é Fiat Powertrain, também conhecido como Ivec, uma das maiores fabricantes de motores do mundo, o motor Evo é um motor FPT, já até falei no vídeo uma vez, aí a pessoa falou, não, esse é motor Evo, eu falei, não, mas é FPT, Evo é o apelido, ou o nome do motor, mas a fabricante é FPT, certo? Fiat Toro, 70 mil km, troca de óleo, troca de óleo não, falando em troca de óleo, Zé, olha que interessante, esse óleo aqui está baixo, se eu não me engano, a Fit, ele faz na Fit, olha com o Diogão, com o Diogão, você viu na Fiat ali, né, a troca para 20 mil, é isso, está aqui na etiqueta? Foi feita a troca com 59,816, né, e a próxima troca ali embaixo, 80 mil, ou seja, aí 20 mil, 270, 80 mil. Exatamente, então senhoras e senhores, e está baixo o nível, né, colocaram a troca de óleo dessa peitora para 20 mil quilômetros, e o óleo está baixo, vamos, vamos só testar a melodia aqui, vamos conferir o nível do óleo do motor, vamos lá, faz o seguinte, vai lá, melodia, acelera! Não, não é uma melodia, não, não é uma melodia, a verdade tem que ser dita, não é uma melodia, desliga aí Diogão, vamos conferir o nível aqui, vamos desligar aqui, vamos dar uns 5 minutinhos para o óleo baixar, vamos ver esse nível que o Diogão falou, e a gente parte com o encerramento do vídeo da Pajero da Caixa, show de bola? Olha lá, painel da Fiat Toro, olha lá, olha aí, capô aberto, gostaram da ilustração? 69,303, certo? Aí temos a etiqueta aqui da concessionária, olha lá, foi trocado com 57, 59, né, e com 80. Então arredondo aqui para 60 mil, e era para trocar a próxima troca, olha aí, 80 mil, próxima revisão, geralmente a próxima revisão é a próxima troca de óleo, né, certo? E está aqui o menino chinês, a caminete agora andou 10 mil certinho, 59, está com 69, andou 10 mil, cadê o menino chinês que estava aqui? E aí, lá vem ele, seus senhores, e aí, vamos ver esse óleo do motor aqui, já deu um tempo aqui o veículo, e vamos conferir o óleo do motor. Olha lá, olha isso aqui, baixo, mas muito baixo mesmo ainda, já está do meio, está para trás do meio, olha lá, esse óleo não chega a 20 mil quilômetros, tá? Eu não sou um profeta, porque, como a partir de agora o óleo está bem mais fraco, faz de novo ali, China. Bom, a partir de agora o óleo está bem mais fraco, aditivamente falando, ele não vence, se com óleo novo, ele conhece menos de 10 mil, chegou assim, pode ir. Vamos lá, senhoras e senhores. Netão, vocês sempre falam que o óleo tem que ir para o mínimo, o máximo, o mínimo, é nível, está no nível. Verdade, está no nível, com 10 mil quilômetros. Se a troca fosse agora, perfeito, mas aquele óleo, daquele jeito ali, já degradado, já contaminado, já com seus aditivos consumidos durante 10 mil quilômetros, tem que romper mais 10 mil quilômetros. Romperia? Entendeu? Você colocar um óleo novo para vencer ali, é uma coisa, agora ali já está nas últimas. Ele já está consumido. E outra. Dentre vários defeitos do Mareia, um era esse, a troca de óleo a cada 20 mil quilômetros, que condenou aquele motor. Olha a Fiat repetindo os mesmos erros, é impressionante, cara. É impressionante como essas fábricas, elas repetem alguns erros, que é inexplicável. Uma troca de óleo para 10 mil, eu já acho muito, eu particularmente acho muito. Por isso que nas minhas caminete, você sabe que eu troco uns 5, menos. A trovoada está com 124 agora, até dezembro deve terá perto de 125. Vou trocar o óleo, porque é com 120, vou trocar o óleo. E vou viajar com ela com o óleo tudo novo. E assim será durante o ano. Sempre, duas trocas por ano mais ou menos eu vou fazer. Outra, enquanto eu estou com a quilometragem, óbvio, que quando eu voltar, geralmente eu ando 6 mil, 7 mil quilômetros, já está quando eu chegar, tenho que trocar de novo. Mas olha aí, uma troca para 20 mil e não chega. Vai abaixar, se o cliente não olhar esse óleo até chegar no dia, daqui mais 10 mil quilômetros, vai estar abaixo. Vamos já piscar a luz do óleo. Poxa vida, não dá para entender, não dá. Eles querem colocar como prova de qualidade uma alta quilometragem para a troca de óleo. Eu já penso totalmente o contrário. Eu acho que uma alta qualidade seria uma manutenção com períodos mais curtos. Porque não tem como você achar que um óleo vai manter por 20 mil quilômetros essa característica. Não dá, infelizmente, está aqui. Certo? Então, proprietário de touro, se eu fosse vocês, eu trocaria o óleo do motor com 10 mil km. Vamos propor esse cliente aqui. Eu ia trocar com a dentada, mas no protocolo AGN é nosso, a gente confere tudo. E a gente percebeu aquilo ali, beleza? Então, é isso aí, anota aí. E vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o vídeo da Dakar. Falando da Fiat Toro, eu vim aqui no manual desse veículo, conferir a troca do óleo do motor. Certo? Olha aqui, substeção do óleo do motor ou a cada 12 meses. Muito bem. É de 20 em 20 meses, senhoras e senhores. 20, 40, 60, é de 20 em 20 meses. Aí tem aqui, atenção, o modelo diz equipado com um sistema que monitora a condição de degradação do óleo do motor. Portanto, além das indicações por quilometragem e tempo, já mencionadas, a substituição do óleo do motor e do fio do motor deve ser efetuada se a sinalização de uma luz espia específica ou uma mensagem no painel de instrumentos ocorrer. Certo? O filtro de combustível também é de 20 em 20. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu acho muita quilometragem um veículo. Muita quilometragem. Olha, o manual da Fiat Toro aqui. Certo? Dá uma lida nele. Eu, na minha opinião, eu, se fosse dono de Toro, trocaria com 10 mil. Mas, pelo menos, tem que ser checado semanalmente o nível do óleo para que você não tenha os veículos desagradáveis. Aquela luz espia piscando, como é que ela pisca? O que tem no painel ali? Será que quando o nível alcançar... É... Quando a litragem do motor alcançar níveis preocupantes? Não sei. Mas tá aí, beleza? Segundo o manual, é 20 mil quilômetros mesmo. Que se tornou desnecessário ligar o carro de manhã para aquecer o motor. Olha lá, o detalhezinho ali, ó. Tá fechado aqui, lembram? Então é isso aí. Senhor senhores, acabamos chegando do teste rodoviário com o Wagner. Andei pela cidade. Depois peguei a rodovia, certo? As meninas ali, sinalizando o serviço. Esse é o famoso hipervisão, isso aí? Limpa vidro. Olha, que beleza, hein, Sônia Cruz? Um detalhezinho aqui, ó. Sensacional. Então vocês acompanharam aí, esta saga em duas partes, da Pajero Dakar. Da Pajero Dakar. Sensacional, não é mesmo? Então vamos lá. Então você tá assistindo esse vídeo aqui no sabadão, né? No segundo sábado. No próximo sábado, teremos o vídeo com o final da F1000 e com a SW4 aqui, ó. No nosso inscrito também. Daqui a pouco eu mostro a história dessa caminhonete pra vocês entenderem a história dessa caminhonete. Beleza? Olha lá, menino chinês. Agarrado na orelha. A equipe de finalização de serviço. Sensacional. Olha lá, agora... Olha lá, agora... Olha lá. Deixa eu ligar o... Deixa eu ligar o... Ó. Um detalhezinho, né? Deixa eu tirar o flash agora aqui. Aí... Quando você põe na panorâmica, ele dá uma amenizada na luminosidade. Beleza? Gostaram aí? Mais um Caminho Mediade Compostela. E agora, como não podia deixar de ser, vamos começar as melhores perguntas da semana. Pergunte ao Mecânico Netão, ao embaixador do Mato Grosso, o Sr. Luiz e ao perito Migue. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. E agora, como não pode deixar de ser, vamos lá. Grande momento! Mais um vídeo de sabadão, com a finalização de um Caminho Mediade Compostela, com a farinha do Dakar. Imaculada, exemplar, quase que único. Excelente! Já falei para vocês, é excelente. Excelente! Sensacional! Sensacional! Nota 10, nossos queridos já estão na casa dele, está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui finalizando. E aí, como eu vi de sabadão, e tinha alguns serviços aqui interessantes, como é desse Fiat todo que vocês acompanharam aí, vocês viram? 20 mil quilômetros para trocar o óleo do motor, poxa vida, a Fiat, e ela segue errando mesmo, a mesma pataquada do Mareia? Caramba! Não dá para acreditar, não é mesmo? Aí teve até uma pessoa lá que comentou no short, que é um short? Ah, falar nisso! Se der tempo, veja só, se der tempo, amanhã vai ter o vídeo com o Manual da Toro. Gravei o vídeo com o Manual da Toro. Se não, durante a semana eu coloco. Ou no feriado, tem um feriado dia 15, né? Pode ser no feriado de manhã. Não precisa ser feriado de manhã do dia 15, o Manual da Toro. Amanhã, se der certo, amanhã se der certo, o Manual da Toro. Vai ser na manhã do feriado. Na manhã do feriado! Sou! Beleza? Então acho que eu vou deixar para amanhã do feriado, que é melhor, se não ela ficar corrida, eu não consigo fazer, não dá tempo, não dá tempo. Então, na manhã do feriado, dia 15 de novembro, o vídeo da Fiat Toro. Pode ser? Acompanhar na nova comunidade. E quem já comprou aí a 4.1 da 775, escreve agora no comentário aí, QR775. Escreve aí, arroba ou é hashtag? O que é? Hashtag QR775. Escreve agora aí, para marcar a gente lá. Poxa, sensacional. A minha assinatura já chegou. Ô Neuza, pega aquela assinatura, aquela 4 vozes, tem tudo na minha mesa lá, que está fechada lá, lacrada. Traz ela aqui. E aí, senhores e senhores, vamos lá. Eu queria fazer um short mostrando a revista, mas eu não vou... A Neuza é a Nilde, tá? Vamos perguntar quem é a Neuza. A Neuza é a Nilde. E a Neuza? É a Nilde. Beleza, senhor? Então, nós vamos lá. Eu vou... Então, chega aqui. Então, escreve no comentário, QR775, você já comprou. Eu comprei 10. Aqui, em Sinop, que não tem baga de revista, eu comprei 10. Ó, essa aqui é a minha assinatura da 4 vozes, tá vendo? Olha só. Tá nessa revista aqui. Olha a etiqueta. Aqui, Nilde. Olha aqui pra mim a etiqueta. Tá visível? Tá, tá. Tá de ver. Tá de ver, né? Tá certinho aí? Tá, tá de ver. Beleza. Essa aqui, eu não vou tirar do lacre. Vai ficar no lacre essa daqui. Tá chegando 10 exemplares que eu comprei. Vou deixar aqui, ó. Quanto mais deixa aqui, Nilde, encostar daqui? Ô, Nilde, deixa aí encostar daqui, Nilde, ó. Aham. Deu certo aí? Tá de ver, eu vou parar assim. Vou deixar ali, ó. Aí o que acontece? Aquela revista ali com aquela capa com o V da BMW. Que ironia, né? Um chinês na capa. Não tem problema, não. Vai ficar ali lacrada. Pra posteridade, pra posteridade. Pro Museu da Águia. Vai colocar com os bonés, com os chaveiros, os adesivos, né? Essas coisas. Muito bem. E aí você compra. Quem já comprou, escreve aí. Que é R775. Eu comprei 10. Eu vou tirar uma folha. Eu vou rasgar uma. Eu vou botar um quadro. A outra eu vou dar para a minha mãe. Já dei uma para a minha mãe. Para os parentes. Enfim. Com o meu pai. Enfim. Entendeu, né? Show de bola? Vamos agarrar na orelha? Vamos agarrar na orelha? Vamos dar uma para o Big. Antes de começar as perguntas, gente, eu comprei uma lanterna. A lanterna inquebrável. Lanterna não. Pendente. Parabéns, Nilde. Parabéns. Olha lá, a Nilde foi arrumar revista, hein, Nilde. Você tá uma diretora daquelas, hein, Nilde. A Nilde é uma cineasta. Eu comprei uma pendente inquebrável, rapaz. O rapaz veio vender aqui. Vocês tinham que ver. A Nilde, a Nilde comprou um também. Que tão legal. Não foi o pendente do rapaz lá? Aham. Faz o seguinte. Assiste o vídeo que a gente gravou com ele apresentando o pendente. Assiste aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não tem? Temos aqui o nosso amigo. Como é que é o seu nome? Fala. Você é presente. Nixon. Nixon. Isso. É nome de presidente americano. Nome de presidente. Exatamente. E ele fabrica pendentes à prova de tudo. De terremoto, vulcão, furacão. Vamos ver. Olha lá. Vai, olha lá. Vou cair. Passar aqui o carro de cima. Abertar o arrocho mesmo. Afe Maria. E agora? Olha aí. Rapaz, esse pendente é bom. É bom. É bom. É bom. Esse pendente. A tática de venda. É que eu fabrico. Eu fabrico e venda e mostro que o negócio é bom. Faltou meio que em Goiânia aqui. É, mas não coloquei porque eu ponho separado aqui. Mas não faz de R$10,00 um pendente desse, né? Rapaz, gente. Nós vamos ajeitar esse negócio aí. Esse lado aí vai ajeitar também. Rapaz. E aí agora? Você compraria o pendente do Gaújo aqui, né? É o final do Goiânia? Não, aqui é o contato. É a tiquetinha, o meio de Goiânia. Então, deixa eu colocar o contato da tela aí. Quem quiser arriscar o contato dele, ó. 62-99-964-6242. Nixon Almeida, presidente americano. O próprio. Por que você lavou o seu irmão do seu presidente? O que aconteceu? Tá dando mais certo aqui, rapaz. Tá dando certo aqui no presidente? O presidente é mais negócio. É mais tranquilo, né? É, o mecânico precisa da gente aí. Eu vim trazer luz para os mecânico. Vamos lá. Ó, é o seguinte. Sabe aqueles caras que vêm de um negócio de Goi e que entrega o carnífero? Ele diz que ela tá bem abrindo. É o carnífero, cara. Tá bem abrindo o pacote. O que você vai colocar o carnífero? O que você vai colocar o carnífero? Eu falei, espero que eu vou colocar. Eu não quero mais, não. Vai de novo, feita a nós. Tá vendo? Vamos testar. Acabei de abrir um aqui agora. Eu vou testar aqui agora. É só o vídeo de agulha. Aquele que ele trouxe ali, a gente não tá preparado pro teste. Não, não. Vamos ver. Tem alguém ligando pro senhor. Posso desligar? Pode. Pode, então. Acabei de abrir esse aqui. Acabei de abrir. Vocês viram? Vamos ver aqui. Não pegou certo, não. Não pegou certo, não. É daquela artilha. Foi força. Vem aqui, pai. 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 Joga aqui, pai. Pera aí que o pai vai jogar. Joga aqui, pai. Quebra o strength pra mim, pai. Quebra o strength, pai. Quebra. Passa com o carrezinho. Quebra, pai. Vai, quebra, pai. Opa! Não pode. Eu tenho que ter a borracha no lugar aqui. Já quebrou. Quebrou, pai. Não, não. É minha menina. Quebrou. É. Ninguém jogou a borracha. Quebrou lá. Vamos tentar. Vai lá. Pera aí. Pra me preparar. Eu me preparar aqui. Vai. Pupando. Vamos lá. Pupando. 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 Vamos começar a conseguir ele de verdade. Vamos passar aqui pra ele de pequeno. Ó. Ó. Eu quero dar um supertábil nesse aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera lá. Mas não vai. Pera aí. Pera aí. Esse é um jeito de bater. É um jeito. É um jeito. Não é força. É um jeito. É gente. Vou comprar quatro. Estou até suado pra quebrar o negócio. O melhor ele é flexível. Com isso. Está vendo? Eu estou muito flexível. Não é. Olha assim. Para um passe ruim. De novo. Olha assim. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aqui eu estou vendendo muito para a pessoa revender Vamos falar o seguinte aqui, o pessoal ligar para você aí falando que é do canal BDA 4x4, você faz quanto de desconto? Quantos por cento? Decento? Pode ser, mano. Decento de desconto, você ligar lá e falar que pegou o telefone aqui no BDA 4x4. Beleza, beleza. Na hora. Viu aí? Gostou do pendente? Na descrição do vídeo, contato dele, quem quiser comprar, liga e fala que pegou aqui. Fala que pegou aqui no BDA 4x4 que ele vai dar um desconto para vocês, beleza? Eu até conversei com ele. Vai lá, liga para ele e compra. O pé é bom mesmo. Vocês viram soltando aí, né? Show de bola, né mesmo, senhoras e senhores? Eu peguei quebrando assim no chão, assim, você tinha que ver no dia, foi uma burla. Acho que foi o dia que você estava na escola. Você não estava nesse dia, você não estava aqui. Vamos lá então? Eu ia falar de Israel, mas já mostrei anteriormente, não é mesmo? Vamos lá, vocês viram a melodia do motor da touro? Você é proprietário de touro, escreveu esse canal, você não vai inventar de ficar com mimimi não, né? Não vai ficar doloridinho aí não, vai? Não vai fazer parte da turma dos rambidos não, né? Aí o que acontece? O Geraldo, o Geraldo deu um garrado na orelha, meu amigo, ele mais que, meu amigo, tem vários amigos, eu não vou citar nomes de cada amigo, cada inscrito virou amigo, que eu vou esquecer de alguém. É verdade. Mas eu estou falando do Geraldo, e o Geraldo virou meme aqui no canal, o Geraldo virou aquele personagem Geraldo. Que inclusive, a série de manuais do canal foi por causa do Geraldo, ele nunca chegou, ele ria. Então se você tem uma filha de touro, ria da cacarejada do seu motor, não vem ficar com mimimi não. Olha, não vamos lá não, porque o meu renegante tem esse motor também, ele falou que cacareia, não burra, não turra, não tem melodia. Mas é coberlinha do motor, acelera ele, é coberlinha, é coberlinha, é coberlinha. Vamos lá agarrar na orelha agora. Eu quero começar com os mal-vindos. Uuuu. Não, é U para baixo, mas tem a mim, faz aí. Mal-vindos. Uuuu. Ó, vocês viram o polegazinho dele para baixo, né? Rapaz, eu fiz na postagem, olha só, não, não, dá uma olhada no nível desse mal-vindo aqui, o Fefe. 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 Fefe, ó, seu nome é Fe. Fefe. Fefefeio, é o Fefefeio. O Fefefeio, ó, o Fefefeio aqui, ó, o Fefefeio falou assim, ó, gente, na postagem da 4 rodas da aba comunidade, gente, na aba postagem da 4 rodas. O que o cara falou assim, ó, Hylux estourando o Big Getúrico, gente, comando, ninguém fala, kkk, é para acabar mesmo. É o fim, né, cara? A gente celebrando um momento aqui, histórico do canal e o cara vem com o kkk. Ah, tinha que ser o Fefefeio, né? Tinha que ser o Fefefeio aqui, o Fefefeio. Sai de mim, Fefefeio. Adalto Paiva, gostaria de saber se esses pivôs duraram apenas 10 mil quilômetros. Sim, Adalto, duraram apenas 10 mil quilômetros. Naquele vídeo da Highland Skills Militar em 10 mil quilômetros, nesse vídeo aqui. Aqui. Nessa fatiqueza, nessa fatiqueza tem um vídeo, não tem o card lá. Se o card não aparecer, é culpa do YouTube, tá na linha não. E sim, a gente colocou os pivôs 10 mil quilômetros, o cliente não pisou, pediu garantia não, gente. O cara é consciente, falou, rapaz, eu sei que nada aguenta o que eu faço com essa manhã, não, o cara só tem jeito. Ele só não gostou do almocedor do Offshock, isso ele não gostou. Nem do comportamento, nem da durabilidade, não gostou de nada. Então, não é tão sem frente, fala, ó gente, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que gosta de Halux, tem gente que gosta de Triton, tem gente que gosta de Fito de Touro. Cara, o mercado é assim. Bernardo, os almocedores do Offshock não tem garantia? Pergunta, o telefone, o valor de um conjunto completo, depende da configuração, não só é pleno de 4K. Tem garantia, mas tem que estar dentro do prazo, não sei, o cliente não quis garantia, tá? Ele não quis garantia, ele falou, não, não quero almocedor. Mas tem garantia que eu já dei garantia aqui de bucha já, pra ele já. Eu acho que até contei vídeo, né? Contei o vídeo da Bilstein e da Offshock dando garantia. Tem garantia, mas o cliente, nesse caso, testa a caminhonete, não quis garantia. Daniel Martins, a Halux D919 do meu pai tem esse bloqueio, porém semana passada fui utilizada e o painel ficou só piscando. Pelo que percebi, não travou. Fiquei com o pé atrás, meu pai nunca utilizou, nem sabia que existia. Então, Daniel, primeira coisa, todo sistema 4x4 de qualquer veículo, você tem que usar ele periodicamente, mesmo sem necessidade. Letão, então quer dizer que eu vou entrar no shopping, ir à atração e eu bloqueio? Não! Saia com a sua caminhonete, vá num final de semana, num feriado, tal, uma vez por mês. Vá numa beira do rio, numa chácara, numa praça, numa estrada de chão. Vá visitar um amigo, vá levar uma cesta básica numa periferia, faça alguma coisa. E lá na estrada de chão, você liga o seu 4x4 da sua caminhonete, entendeu? E o bloqueio, Daniel, ele só funciona com ela reduzida. Você reduziu ele para acionar? Se você não reduzir, não entra. Você tem que reduzir e aí acionar. Aí ele vai piscar no painel e está funcionando. Quando você tirar da redução, ele desliga. Beleza? Então, talvez seja isso, ele não bloqueia 4x4, ele só bloqueia reduzido. Eu já ensinei nesse canal, redução é para andar em linha reta. Bloqueio então, linha reta total. Mas vá, pega um areão, faça graça, entra num toleiro e manda vídeo para mim. Manda vídeo para mim, Netão, estou testando a tração aqui. Davi, uma vez por meio, olha aqui, Netão, uma pequena, Netão. Aí você passa gritando assim, uhuuu. Davi, faz igual o mig, como é que é o grito do mig? É, o mig. É, o mig. Davi, Netão, para essas caminhonetes, você não acha que os montadores deveriam colocar um prazo máximo para fazer a descarbonização dos coletores? Seria muito melhor para os donos. Mas as montadoras não estão nem aí para os donos. Davi, eu não sei se elas não estão nem aí para os donos. Eu não sei se é isso. Porque sem pós-venda, sem garantia, sem respaldo após a compra, ninguém sobrevive. Mas que há negligência por parte das montadoras em preconizar a descarbonização, existe. Eu acabei de ler o manual da Feditora aqui e vocês têm que ver as quilometragens lá. São absurdes da quilometragem do motor. A NP, ela fala que não pode passar 10 mil horas no motor. Aí colocaram 20, eu acho um erro. A caminhonete que eu filmei, para eu estar abaixo o óleo, não vai acontecer o quê? Vai dar problema de quando chegar no final dos 20 mil quilômetros, vai estar faltando. Certeza. E a descarbonização, sim, tinha que vir no manual. A cada 80 mil quilômetros, no máximo 100. Tem que fazer, beleza? Eu disse na Halux do Bloqueio, falei assim ó, os mitos bicheiros vão beber o meu sangue. Eles vão estar na minha alma, vocês vão ver isso aí. Mito e feio. O primeiro deles, quem? Quem, mim, quem? Dimas Godói. Dimas Godói. Dimas Godói. Porque a Toyota pisou na bola comigo, gente. Eu gava tanto pós-venda. Acabei de falar de pós-venda, né? Na outra pergunta. E aí pedimos as peças. Aí pedimos as peças. No dia seguinte, está pedindo, está confirmou, está na fábrica, já está, beleza. Vamos esperar. Quando chega no dia de entrega, não veio. Deu B.O., não tinha. E sem previsão de entrega. Aí eu falei, aí o cliente falou, então monta sim. É cliente amigo meu. Até se quebrar, se quebrar, resolveu. E ele aqui no fio do bigode, gente. Gente, no dia que vocês entenderem que um contrato é um mero papel e você deve fazer tudo na sua vida, negócios, prestar serviço, tudo. Faça com pessoas boas que torne o contrato algo descartável. Você vai entender o que é caráter, o poder da palavra. Vocês gostam das minhas frases? Então anota uma aí, daquelas. Anota aí. Não é tão pensador cristão do século XXI. Não existe reclamação amigável e nem crítica construtiva. Ou você vai lá e corrija a pessoa ou não diga nada. Gostou? Vou repetir. Não existe reclamação amigável e nem crítica construtiva. Ou você vai lá e corrija a pessoa ou não diga nada. Mas a pessoa vai dizer que é uma pessoa muito comigo. É muito bom, assim tem que ser. Gilberto, boa noite. Então, vendo seu vídeo, o que poderia ter sido feito para esse reclamação não fosse tão grande? Primeira coisa. Eu, netão aqui. Eu digo que usar o 530 nesses motores de 2017 para baixo é um erro. Eu digo que olha o motor grosso modo. Grosso modo. Hilux e Triton, tá? A Ranger já vem para usar o 530, a DG912, a S10 também. Enfim. Falando de Hilux e até mesmo a Nissan, eu diria que tem que usar o 1040. Usar o óleo 1040 sintético, trocar todos os filtros, certo? Usar o óleo de qualidade, se possível um aditivo. Trocar no máximo com 10 mil quilômetros. Eu vou trocar nas minhas caminhões, vocês sabem, com 5, 7 mil no máximo. E abastecer no posto com qualidade de combustível. E sempre colocar aditivo no combustível também. Beleza? Aí você vai evitar uma carbonização tão alta. Teve um caminhão de aqui que estragou a turbina devido a carbonização. Estragou o bico e vai dar a carbonização. O cara andou até cavar com tudo. Então tem que ir no posto lá. O que foi? Shell. É, o posto Shell é o melhor, gente. Foi... O posto Shell, você tem que mandar um prinde comigo aqui, ó. Tá fazendo um jabá pra vocês, ó. Com a gana, manda a gente falar uma roupa da Shell pra você usar assim, ó. Tipo, mig, venda e água por lá. No chão não, no chão não. Não, não, apaga. Do posto, tô falando do posto. Essa guerra de marcas e fanboy, quem inventou isso foi o Dimas Godoy. É verdade. E aí o que acontece? Nós temos os vultos, os expoentes, os soldados da Mitsubishi e nós temos também os soldados da Toyota. Alguns me colocam como soldados da Toyota. Não, eu sou uma pessoa totalmente abnegada na minha função de entregar pra vocês informações do mundo 4x4. Eu não sou a Toyota. Né, Dimas? Não sei. Aí o Zé Galego, que é um dos soldados da Toyota, falou assim, o James White, o cantor americano, o cantor irlandês, James White, falou assim, ó. No minuto 4x4 e 54, onde começa a parte interessante do vídeo. Ele tirando onda indireta pro Dimas e pro W97. Aí o Delfino não tá entendendo e entrou assim, ó. Não defendendo ninguém. Mas interessante na sua percepção e segundo suas expectativas sobre o vídeo, que pode ser bem diferente do que outras pessoas querem ver no vídeo. Ou seja, ele deve ser muito sub-cheiro. Porque no vídeo dá pra cá. Gente, aqui a gente tem que levar na esportiva. Gente, vamos levar uma vida mais na esportiva. Vamos levar mais mata no peito e chuta no ângulo. Pra que que vai se absorver? Não tem que negócio de expectativa, gente. O James White mandou uma indireta aqui pro Dimas e pro W97, pro Cedric Soares, pro Leandrão, pro Juzo Zeba. Entendeu? Mandou pra essa galera aí. E é assim que funciona. E bora na hora e quem começou tudo isso foi o Dimas. Entendeu? E eu não sou a Torre Pedro. Né, migo? Mais um do BDA Sul-Americano. BDA Sul-Americano. Ruan Alcarrás. Ruan Alcarrás. Sempre vê outros vídeos, pero não compreendo nada. Saludos desde Peru. Ruan Alcarrás. A gente tem os nossos vídeos de identidade, gente. E ele mandou saudações do Peru. Peruano aqui, ó. Garra na orinha. Ô, Ruan, não dá pra ativar. Não tem que... Vou ativar as legendas aqui, ué. Será que o YouTube do Peru não tem legenda? Da América do Sul? Eu não tô entendendo. Eu coloquei legenda até que Checoslováquia no vídeo meu assistindo. Eu não sei. Ô, Ruan, tenta aí, cara. Vai lá nas configurações. Coloca lá, traduzindo automaticamente. Tem legenda pros vídeos. Vamos falar de novo da Quatro Rodas. O que é bom, tem que ser falado, repetido, né? Tem que me repetir. O seu irmão tem a mania de... Recebe uma crítica, ele fica um ex pensando aqui, recebe elogio e esquece por 10 minutos. Então, inverta isso. O que que é a história, né? O que que é a nossa história? É... Eu sou assinante a Quatro Rodas. Que eu me lembre... Que eu me lembre aqui, senhoras e senhores. Desde 2005. Então, os senhores são 18 anos. E em 2005, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo lá. O nome dele é Marcelo Ferri. Aí, lá na postagem do Facebook, ele pode perguntar pra ele ali. Vai lá, tá lá o nome dele, você pergunta pra ele. Ele trabalhou na oficina comigo. E aí, ele falou assim, ó. Olha o que ele falou aqui, ó. Eu lembro das revistas que você tinha na Águia há uns 18 anos atrás. E hoje você está em uma matéria dessa revista. Uau! Eu admiro sua trajetória. Ela é inspiradora. Parabéns, Netão. Eu falei, diga que vá. Eu sou o Miguel. Gostei. Muito bom. E o Miguel, ele mesmo, bateu palma. Eu falei, isso mesmo, é a mesma revista. Glória a Deus. Gente, há 18 anos eu sou assistindo 4 rodas. Lia 4 rodas quando era criança. Certo? Gosto da 4 rodas. Em alguns momentos, tive algumas diferenças por alguma coisa mercadológica. Enfim, devo ter falado. Mas isso é reclame de quem ama. E hoje, eu ser matéria dessa revista me dá um orgulho. Me dá uma satisfação muito grande. E aqui temos uma pessoa que trabalhou comigo há 18 anos. Temos contato. Não, ele trabalha aqui num posto de mola aqui perto. E na postagem do Facebook ele relembrou isso. E eu falei pro repórter da 4 rodas que é o que fez a matéria. Foi pra ele, ó cara. Depois que, primeiramente, Celso, quando ele me ligou eu achei que era golpe. Eu achei que, cara, esse cara me pediu uns 2 mil pra publicar a matéria, né? Mas vamos ver onde que isso vai dar. Depois a gente sabe que eu já tive algumas, algumas tentativas de golpe aí com pessoas prometendo dinheiro, prometendo protocínio. Protocínio, mas eu tinha que dar dinheiro adiantado, enfim. Eu falei, vamos ver onde que isso vai dar. Foi medindo o cara, foi medindo o cara. Aí eu peguei o nome dele. Aí ele, nós tava tocando áudio. Aí eu peguei, fui no YouTube e procurei algum vídeo dele. E achei um vídeo dele no podcast. Escutei a voz dele no podcast. Escutei a voz dele no áudio. Mandei o Miggy conferir comigo. Você lembra aquele dia? Eu falei, Miggy, escuta a voz desse homem. Escuta a voz que não é mesmo. Você lembra? Um dia. Eu lembro. O Miggy falou, é o mesmo. O Miggy que falou que era o mesmo. É, pai. Nem precisa achar que era o mesmo. Então, era o mesmo mesmo. Então, o Miggy, eu falei, não, é o mesmo. Ajudei ele, mandei a matéria. Enfim, ajudamos. Temos a consultoria que ele precisava. E até que, enfim, saiu a matéria. Há uns três meses que estamos trabalhando aqui. Três, quatro meses trabalhando com isso, gente. E quando chegou... Era o mesmo? Era o mesmo? Era sim. Acertou. Você acertou. E era verdade. Era realmente a Roda 4 Rodas. Saiu a matéria. Não paguei nada. Não paguei absolutamente nada. Entendeu, gente? Então, pronto. E o Marcelo Ferreira aqui, meu amigo, lembrou que eu li essa revista há 18 anos atrás. Aí, olha ali. A prova principal. Olha a minha assinatura aqui. Continua. Olha, isso aqui parece um Fusca misturado com... Pode-se, né? Moisés Dias. Netão, parabéns pelo trabalho. Como sempre, excelência no que faz. E me tirou a dúvida. Tanto a Pajeiro como a L200, a boa é que tem motor 3.2? Sim! A boa, tanto o Pajeiro... Qualquer Pajeiro com motor 3.2 e qualquer Triton L200 com motor 3.2 é boa, de fábrica. Até aquelas Pajeiro Sport 4M41, que é 2.8 da época. Quem lembra que tinha corrente e era boa. Eu tive uma daquela. Quem lembra que eu tive uma daquela preta? Eu vou botar foto dela aí. Olha, eu dirijo nela aí. Ótima caminhonete. Fiz um negócio com ela que... Com os caminhões, umas pranchas. Nossa! Eu pedi aquela caminhonete até hoje. Era bem ter ela guardada aí, né? Era bem ter ela guardada na minha coleção de caminhonete. Pois é. Realmente. É assim. A vida é assim. Mas são boas. São boas. Beleza? Lembrei da caminhonete. Me deu aqui um saudosismo aqui. Lembrei da quatro rodas. Tudo junto, né? Dá uma... Renato Michelino. Uma pergunta. As caminhonetes com diferencial sem LSD, como a minha, o sistema mais bruto ou menos problemático? As duas coisas. Se o sistema mais bruto, por consequência, ele será menos problemático. Beleza? E todas as vezes, Renato Michelino e todos os garrados na orinha, todos os combatentes do canal aí, lembrei o seguinte. Quanto mais componente num sistema, mais lugares para dar defeito. Quanto mais cilindro, mais problema para dar defeito. Tudo. É assim. Aumentou o componente e ali é uma área de defeito. E um bloqueio que é sensível e demanda conhecimento do uso 4x4, aí quebra ou demora muito a usar ou quando vai usar, usa errado. Certo? Como eu acabei de falar para o nosso amigo lá, tem que bloquear primeiro para depois desligar o bloqueio. Então sim, o diferencial raizão, o dano a 44, aqueles diferenciais, os brutos mesmo. É o coropião, o caixa-teto. Isso é bruto para mais de menos. Se não faltar óleo, gente. Se não faltar óleo dentro da água, acho que dura eternamente. Isso dura eternamente. Mas tem que trocar óleo e dar manutenção, beleza? Ricardo Eberts. Oi, Netão. A paz. A paz, irmão. Eu tive um Outlander em V6 2008 e fui na concessionária para realizar a troca do óleo. Me informaram que não se troca. Deve ser do câmbio automático, né? Não tem nem parafuso para se comendo do óleo. É selada. E só baixando e desmontando a caixa para trocar de óleo. Credo. Abraço, Ricardo de Ponta Grossa do Paraná. Senhoras e senhores, olha só. Outlander não tem nem como trocar. Bom, nesse caso, já que é selada, é descartável. Certo? Se é selada, é descartável. Eu acho um erro. Bom, preciso... Eu acho um erro. Eu tenho certeza que é um erro. Que ativo. Quantos câmbio automático vocês estão vendo aí? Enfim. Portanto, cara, eu não entendo isso até hoje. Está vendo? E outra coisa. Não perca o vídeo da Toro na manhã, no feriado dia 15. Na manhã, no feriado dia 15, vocês não percam o vídeo da Filiado de Toro. E vocês vão ver lá se o óleo do câmbio dela é para trocar ou não. O que você acha, amigo? Para trocar ou não? O meu fã... Eu tenho um fã, amigo. O meu fã... É o Rodrigo Nobre. Ele é quase um mal ouvindo, mas quase. Falta pouco. Ele falou assim... Que é isso? Você está enganado. Rai Lopes não quebra. Não capota. Não quebra e bag. Mandeu um dislike para ele também. Beleza, fã. Mandeu um dislike para você. PL. Netão, vocês fazem o aperto da suspensão com o carro após no chão? Para ficar com âmbito de trabalho correto. Não torceram as buchas. Aí eu dei um dislike para ele também. Como o Mico falou aqui, ó. Por quê? Porque o cara... Ele não assiste o canal, né? Não assiste. Eu não sei se fez... Acho que ele não fez por mal também. Não, não deixa nenhum like então, né? Ele não assistiu o canal, então não sabe. É, então não precisa um dislike, né? E o Miguel é nobre, tá vendo? Muito bem, meu filho. Vou tirar o dislike dele, tá bom? Ele não assiste o canal. Acho que não fez por mal, né? Que eu estava meio com um mal vindo na cabeça. Na hora eu achei que deu um dislike. Mas sim, meu jovem. Sim. Muito obrigado por lembrar. Vamos reforçar aqui. A gente tem que apertar a suspensão no chão, certo? Não, só não. Na minha opinião, não é um alinhador. Alinha e aperta. Eu até já vi alinhando aqui. Quando não vai alinhar o carro, a gente ia apertando com as manhã que eu ensinei para vocês. Mas não pode apertar. Principalmente bucha do amortecedor. Senão vai estourar mesmo. Beleza? Inclusive, vocês sabem, eu já fiz uma aula da caiaba ensinando como é que troca o amortecedor e aperta. Nesse vídeo aqui. Ah, sim. Eu lembro qual que é esse vídeo. Aí, tá vendo? Nesse vídeo aí tem uma aula da caiaba. Então, não tem erro. O Bilajara. Boa noite, então. Eu acompanho o seu canal há algum tempo. Sou da Baixada Santista e tenho a caminhonete Rai Lúbido do ano 98. E gostaria que você me ajudasse a esquecer uma dúvida. Preciso trocar as partidas de freio e flexível de freio. Porque os vendedores me informaram que existe dois tamanhos de partilha e não souberam me informar as medidas de pastilha e flexível. E quando eu aguardo, só a orientação. O Bilajara. Cara, é o seguinte. O modelo garboso de 92 a 95 tem diferença na pinça, no disco, no amortecedor e no flexível. A partilha é a mesma. De 92 a 2004, a partilha é a mesma. Inclusive, ela cabe na Hilux até 2007. 2008 é outra partilha. Para vocês terem uma ideia, a partir do modelo garboso cabe na Hilux 2007. A Hilux 2007 não cabe na modelo garboso. Não é a diferença que tem ali no sensor de alarme de momento de troca. Certo? A partilha é a mesma. Não tem problema. Os flexíveis, cara, é só você comprar do ano da sua. Em 98. De 96 a 2001, não tem diferença nenhuma. Compra da sua caminhonete e pronto. Vai lá na aplicação. 98 e pronto. Acabou. Beleza? Não tem erro. Não tem esse negócio de dois tamanhos. Só tem essa diferença de 90 até 95. De 96 a 2001, é tudo igual. Tranquilo? E para encerrar esse pergunte mecânico netão de hoje, quem mais? Quem? 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 Cabe no Rio 97. Cabe no Rio 97. Eu mostrei. Eu falei, não, não vamos gravar esse vídeo. Não podemos gravar esse vídeo. Porque vai queimar. Não, tá com defeito. Entendeu? Tá com defeito aí. Já falei pra vocês. Aí ele falou assim, ó. Quando eu te digo, Netão, que consumidores têm que abrir. Aí ele colocou o Netão com 3T. Acho que é um de Toyota, um de Mitsubishi. Tem que abrir o olho e largar a mão de ser fanboy de marca? Já disse o que eu tô falando. E falta de peças é quando acha o preço exorbitante para todos os veículos, sem exceção, de todas as marcas. Mais uma vez, o consumidor aborrecido e frustrado, dessa vez com a Toyota para variar. Ele riu. Então, mas ele fala que não é fanboy, mas ele é adorador. Ele botou o 4T56, ele é tão fanboy da Mitsubishi que ele passa a pano para o 4T56. Ele falou um dia, não, veja, vem. Eu tive o 4T56, andei 200 milhões de quilômetros e nunca troquei nem o óleo. Sabe que eu não disse isso, né? Ele andou porque você falou com 50 mil quilômetros. Com a manutenção em dias, não teve problema. Mas o W97 é um exemplo de dono de caminhonete. Ele é um exemplo. Já viu que tem dois serviços, inclusive o senhor vem a fazer aqui a troca do tensor da corrente e regulagem de válvulas, beleza? O seu tensor está ali, está ali. Eu vim hoje de manhã. Deixa eu ver. Deixa eu ver só aquele aqui. Olha aqui, Nilton. Está aparecendo aí, ó. Made in Japan. Tá. Certo? Olha o que eu comprei para você, Dabrilha. Eu comprei para você. Não, então vem trocar. Olha que peça. Olha isso aqui, gente. Olha essa qualidade dessa peça. Made in Japan, estão vendo? Olha a qualidade da peça. Tem gente doidinha com a peça dessa hoje, né? Vai assistir esse vídeo que vai falar, me vende, me vende. Se o W não falar que não vem trocar, eu vendo, beleza? Vou deixar aqui, ó. Deixa aqui, ó. Já vai na revista aqui, ó. Onde que eu deixo? Aqui, está aparecendo aqui, Nilde? Tá. Só cortou só um pedacinho. Então eu deixo aqui na cabeça do Mig, ó. Não se mexe, Mig. Entendeu? Então se você não vim, eu vendo. Japonesa, pô. Japonesa, só nós para arrumar isso aqui. Japonesa. Olha lá na porta. Beleza? Então, ele falou, né? Fanboy da marca, gente. Eu também não sou. Mas aqui tem uma verdade. Um de uma vez ou outra, você será maltratado pela marca que você tanto defende. Isso é verdade. Ou maltratado, ou vai ser aborricida. É maltratada a palavra muito forte, né? Eu acho que é uma palavra muito forte. É que nem eu falei a palavra quando estava filmando o take aqui da Land Cruze. Eu falei assim, ó. Ficou um tempo mais que necessário. Não. Não é mais que necessário. É mais que o previsto. Exceder o tempo de serviço. Não é necessário. Necessário é porque, se não, eu não estou enrolando a fermanente aqui. Eu me expressei mal, tá vendo? Tem que usar uns aditivos mais coerentes com o que eu estou pensando. Não é que ela não está aqui desnecessariamente. É que ela está aqui de maneira acima do normal devido a essa confusão de peças. Vocês vão entender tudo no vídeo dela que vai ter com a troca dos coxinhos, beleza? Então, mesmo que você não vai ser maltratado pela marca. Que palavra dura, não é isso. Mas você vai ficar aborrecido. Vai ficar chateado com a marca. Beleza? Verdade, concordo. Concordo. Mas ele andou com 4,56, tá? E assim... E assim... Nós encerramos mais um pergunte americano netão. E ao perito Miki... Miki... Não esqueça... Você assistiu a live cristã de quarta-feira passada agora, um título pesado, né? Satanás contra a sua família. Verdade, é verdade. Mencionado para o César, o nome de Deus. Para você que é neófito, onde que é neófito, é novo na fé, que está começando agora com o cristianismo. Eu escuto algumas pessoas falando que estão voltando para Deus. Saiba, nós temos um inimigo. Existe um inimigo em nossas almas, chamado Satanás. Só que ele é derrotado. Ele morreu na cruz. Ele morreu não. Ele perdeu na cruz. Na verdade, ele perdeu antes da fundação do mundo. Que Deus fala assim, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, Satanás, quando ele fez toda a cachorrada com Adão e Eva, como disse o missionário na live de quarta-feira. Se você não assistiu, assista. A live de quarta-feira passada. Vai lá, assiste agora. Acaba o vídeo aqui, vai lá. Deus já sabia o que aconteceria aqui. Ele já tinha o plano de salvação em Jesus Cristo. E ele é o nome sobre todo nome, que eu já vi coisas espantosas. Inclusive, a minha fé foi fortalecida graças ao ministério do missionário Paulo César. Ministério? É. Que ele tinha... É ministério quando é na igreja? É quer dizer que é aquilo que Deus te chamou para fazer. É aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, ele me ajudou bastante. Eu vi o poder de Deus. Hoje estamos aqui em carro na orelha. E outra oportunidade de sentar com ele e fazer uma live ali. Falando de Deus. Beleza? Na próxima quarta-feira, mais um voltado para a área mais humana da palavra. Com um pastor que tem um trabalho social digníssimo, lindo, belíssimo, maravilhoso. Um trabalho social. Ele começou do zero. O trabalho social dele. Bom Samaritano. Vai falar disso na quarta-feira. Beleza? Não perca então as lives cristãs de especial de Natal. De final de ano, de final de ano, de final de ano, de final de ano. As lives cristãs, esse ano de 2023. Amém? Especial de Natal. Especial de Natal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito. Lembra aquela parte da live que eu falei assim na jornal que eu estava falando? Especial de Natal, hein? Ah, você estava falando? Uhum. Ah, viu aí? Vamos encerrar agora então. Vamos encerrar. A Nilde, ó. A Nilde. Vamos. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Aquele abraço. Esqueci de fazer a puina. Olha lá. Aqui, ó. Os diretores aqui. Ó, o embaixador estava ali, ó. Ele falou que estava cansado hoje. Ficou ela sentadinha ali. Está tomando água ali. Está de boa. Embaixador do Mato Grosso. Olha lá ele. A Nilde, a diretora do vídeo. Ó, a Lande Cruz aqui. Depois, chegando o botão de partida. Queria chegar na terça-feira, eu acredito. A gente acaba o serviço definitivamente. Show de bola, senhoras e senhores. É isso aí. Tchau. Tchau.